E aí Clashers, meu nome é Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje nós vamos jogar a atualização do Brawl Stars, isso mesmo? Mas antes, antes de passar isso pra vocês, eu quero dar uma dica muito top Tô vendo aqui já uma novidade, meus amigos Calma, eu vou botar na tela pra vocês Dá uma olhada nisso aqui, rapaziada Karna Mobile, é isso mesmo Karna Mobile chegou um torneio pra vocês jogarem Vocês que gostam de Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Rocket League, Swipe Swipe Também pode jogar aí tranquilamente esse torneio Dá uma olhada, são mais de R$ 34.500 em prize pool Ah Bruno, como é que eu faço pra inscrever meu time aqui, meu time do Brawl Stars? Como é que eu me inscrevo no Clash Royale ou no Rocket League? É só você vir aqui no site, clicar e escolha a sua modalidade E aí você vai ver as modalidades aqui, Clash Royale Brawl Stars, League of Legends, White Rift, Free Fire, PES 2021 Rocket League, Sideswipe, Pokémon Unit Também tem Clash of Clans e aí por aí vai rapaziada Ah, quero me inscrever no Brawl Stars Quero inscrever meu time no Brawl Stars e concorrer aí A premiação em dinheiro Paga alguma coisa? Não paga! É de graça rapaziada, é de graça Clica aqui em Brawl Stars ou na modalidade que você quer se inscrever E se inscreva aqui ó Porque tem que inscrever-se, você vai ter as informações, os torneios qualificatórios O formato e toda a premiação pra vocês, tá bom? R$ 2100 de premiação no primeiro lugar, muito top Dá pra você se inscrever já no torneio 1 ou no torneio 2, galera Então não vacila, já corre agora O link tá aqui na descrição Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Rocket League Tudo pra vocês poderem jogar, se inscrever, participar e ser um dos campeões aí Neste carnaval na modalidade que você mais gosta Então não vacila hein? Repito, o link tá aqui embaixo na descrição Se inscreve agora, é de graça Não perde a chance de poder ganhar aí uma grana nesse carnaval, tá bom? E eu e meus parceiros vamos narrar as finais com vocês Quem sabe eu não narro o seu time sendo campeão, tá bom? Então é isso, vamos agora pra atualização do Brawl Stars Que tá insana Então é isso rapaziada, vamos direto pro aplicativo do desenvolvedor Aqui da Supercell do Brawl Stars Vamos mostrar aqui os acessórios e jogar com eles Utilizando e mostrando como funcionam, tá? Então vamos lá, o primeiro que eu mostro pra vocês hoje é o Ash Banana Podre Ash perde 20% dos seus pontos de vida e ganha 50% de fúria Bora ver na prática como isso funciona Bora lá então, já estamos aqui, vamos utilizar o nosso acessório Ele vai perder vida, vamos lá, perdeu vida, ganhou fúria E a gente já bate ali e já faz a boa Você viu que ele já, ele troca né? Ele troca 20% de vida por muito mais fúria 50% de fúria pra poder dar uma ajuda aí também Então é uma escolha de você utilizar ou não rapaziada Então ó, dá uma olhada Vamos lá, vamos ver mais uma vez ó Acessório, subiu e é isso Ele troca vida por fúria Então por isso, calma, utilizem com sabedoria O próximo acessório é o do Fang Isso mesmo, o chute circular O Fang ele gira e acerta todos os inimigos ao seu redor Causando atordoamento de 1 por 1 segundo Então vamos testar na prática como é que ficou isso daí Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui como é que ficou O acessório circular aqui Vou dar uma batida aqui pra gente ver se dá um atordoamento mesmo Ó, bateu Dá uma travada É meu amigo, é rápida Mas dá uma travadinha, dá um atordoamento ali De leve, tá? Vamos ver aqui no meio, mano O bagulho ia ser louco, ó Pau! Bate ali em área, ó que da hora, que da hora Dá um circular mesmo E bate em área dando uma travadinha E ele até aí, ó É... Você vê que... Vamos ver aqui no meio se ele pega todos Qual é a área de alcance Olha, ele pegou 5, mano Ele pegou 5 5 ali em volta E com isso ele dá a travadinha E segura, né, um pouco o adversário por 1 segundo Mas ele dá uma travada Isso é interessante, hein Bora lá, vamos ver o próximo O outro acessório é o da Belly E ele é o polaridade inversa O próximo raio elétrico de Belly Ricocheteia nas paredes Bora ver como funciona na prática Bom, rapaziada, já estamos aqui Dá uma olhada, ó A gente já sabe ali, soltando o tiro normal Ele não ricocheteia Mas se eu utilizar o acessório aqui Olha que interessante Ele já dá ali o caminho do acessório Olha que legal Vai ricochetear e vai... Até fez ali, ó Aqui nada Mas aí a gente bota aqui, ó O acessório E faz ali pra ricochetear Diretamente no nosso adversário Interessante, hein Já é mais uma possibilidade de uso aí Pra nossa Belly, né, rapaziada Então, bora ver, ó Dá uma olhada de novo Vamos fazer aí Tentar bater ali Fazer ricochetear, ó Olha que da hora E ele vai indo Olha que bacana Bacana demais Então, esse é o novo acessório da Belly Bora pro próximo O outro acessório é o do Squeaky Isso mesmo O Squeaky agora tem mais um acessório É o resíduo As próximas bombas gosmentas do Squeaky Permitem que os aliados Vejam dentro dos arbustos Por 15 segundos Olha que interessante Bora dar uma olhada Vamos ver como ficou isso daí, rapaziada Bora lá então testar aí o acessório novo do Squeaky Bom, pra você entender vai ser mais ou menos nessa pegada A gente vai vendo ali, ó Todo o dano que vai dando ali Mas é o seguinte O que pega é essa moitinha aqui, ó E aqui a gente vai usar aí Pra poder explicar pra vocês Dá uma olhada que o tiro normal Nada faz ali Nas moitinhas, né Mas apertando o acessório A gente vê ali que vai mudar Dá uma olhada Vamos soltar ali agora Ele vai ali E a moitinha vai ficar transparente Numa aura ali, ó Você vê que tem um círculo E os seus aliados Vão poder, assim como você Ver o que tem O que tá rolando lá dentro Se tem alguém lá dentro Se alguém tá escondido E etc Muito legal, né rapaziada Isso por 15 segundos Muito bacana, né Mais uma vez pra vocês, ó Aqui Então se você tiver por trás ali também Você consegue ver Você dá ali o dano Ele vai ver através ali Se pegar um pedacinho Pelo menos Do seu tiro Então, utilizando o acessório Você pode aí descobrir Posicionamento do seu adversário, tá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue De alguma forma Pegar pelo menos um cantinho, ó Vai pegar só um cantinho mesmo E nem pegou muito, ó Só pegou um pedaço, ó Um pedacinho aqui Não deu, não deu Mas tá bom Deu pra entender Esse é o novo acessório Do Squeaky O próximo acessório É o do Byron O próximo é o Byron Injeção de reforço O próximo ataque do Byron Dispara 3 dardos Ao invés de 1 Cada dardo causa 20% menos dano E 40% menos cura Olha, interessante Então Ele é distribuído O dano é distribuído E a cura também Então Vai ter mais chance de pegar De acertar Mas Isso é bom Pra finalizar Um adversário E não pra tentar Conseguir dar mais dano Porque na verdade Vai diminuir o dano Por dado, né Por dardo Então É isso Mas dá pra você pegar Por exemplo Dois adversários Que estiverem ali próximos, né Bora testar então Vamos ver aí na prática Rapaziada Ó O tiro a gente já vê ali Que já solta um E aí a gente vai testar ali Utilizando O nosso dardo Olha lá que interessante Olha o que acontece Vamos ver se vai pegar Nos três ali, ó Soltou E pegou nos três Olha que legal Olha que interessante E duas batidas ali, ó Aqui a gente finalizaria ali Do meio Mas Novamente Vamos tentar ali Pegar ali agora Os três novamente, ó Plou Os do lado já foram Então Ele dá menos dano Do que o tiro normal Dá menos cura também Se for pra curar Isso também funciona Para curar Mas O poder é menor, né O dano é menor E a cura é menor Tá bom Mas funciona também E pode pegar Mais adversários Que às vezes estejam mais juntos Isso é bacana também E às vezes não deixa nem escapar, né De repente Então É uma boa forma de assegurar Que vai tomar dano É isso Bairão Novo acessório O outro acessório É o do Grom, mano Isso mesmo Do Grom O acessório é o teste de som No próximo ataque O Grom arremessa Três walkie talks Um atrás do outro Uso por partida Três vezes Então bora ver Na prática Como vai ser Esse arremesso De walkie talk Três walkie talks Por vez Então bora lá Bora lá então A gente tem aqui O dano que ele pode causar Jogando ali Etc Mas vamos ver agora Com o uso Do acessório Vamos ver Soltamos Três Olha que interessante Então Um A gente dá aquele dano Agora Dá uma olhada O que a gente faz Se soltar ali Os três Olha isso aqui Vamos soltar no meio Plau Plau Olha lá o que aconteceu Matamos Toda essa linha Porque é muito dano Acaba sendo bastante dano Então é interessante E no mesmo alvo Também A gente tem a mesma coisa São três danos rápidos Ali Que são jogados Ao invés de apenas Um Como é Normalmente Então são três danos seguidos Rapidinho Muito próximos Então não dá muito Para escapar Desses três danos Do Grom Muito top Gostei demais E você Tá gostando? Já comenta aí Não esquece Comenta qual você está gostando mais Para a gente saber E é claro Tem ainda mais alguns por vir Então Bora para o próximo Vamos lá O próximo é MZ Gosto muito de jogar com MZ Laque letal A próxima borrifada Laque da MZ Atravessa paredes Mas causa 20% menos dano Então ele vai ter o poder De atravessar paredes Mas vai dar 20% a menos de dano É interessante Para finalizar Como eu disse Para poder dar aquela ajuda Então Vamos ver na prática Como vai funcionar isso daí Bom é isso Então vamos lá Vamos dar uma olhada aqui novamente Não passa pela parede Como a gente já sabe Não vai passar pela parede Mas utilizando o acessório Vamos ver aí o que acontece Para ver se passa ali pela parede Vou dar uma olhada Vamos lá 1, 2, 3 e Foi Olha lá Já deu o seu dano Atravessando a parede Olha que interessante Então você pega ali O seu cover E faz ali O seu dano Olha lá Já foi Aqui ó Agora já não passa Você viu Uma vez Uma vez Por uso De acessório Vamos lá Vamos matar aqui ó Você vê que não passa da parede Mas se eu tiver por aqui Por exemplo Ele vai passar E vai pegar em todos ali Olha que interessante Já matando lá também Muito bacana né rapaziada Gostei desse também E você gostou? Então bora para o próximo A próxima é Bibi Isso mesmo A Bibi tem agora O acessório Mega Grude A próxima bola de goma Da Bibi Desacelera os inimigos Atingidos Durante 2 segundos Então Bora ver na prática Como funciona Essa bola de goma nova Da Bibi Bora lá É isso Vamos aqui então Pegar nosso Nosso super né Vamos pegar ali Já pegamos Agora vamos testar A bola da Bibi A nova bola A nova bolha da Bibi A gente vê se desacelera mesmo Se dá essa ajuda Então Bora lá Acertamos Pegamos aqui nosso Olha lá Já deu aquela travada nele Olha lá Bem devagar E a gente consegue ter mais facilidade De matar também Então deixa os atingidos Os inimigos atingidos Durante 2 segundos Travadaços Vamos bater aqui Para pegar mais uma vez E vamos aí novamente Utilizar Para poder ver como fica ali Novamente no No dano Vai dando bem rápido E aí a gente dá esse 2 segundos Travado Totalmente E aí a gente vê Que ele fica todo travadaço Mesmo então É isso Esse é o novo acessório da Bibi Bora Que agora tem um brawler novo Bora lá É isso Um dos brawlers mais novos Lançados A Lola Isso mesmo A Lola agora tem o Novo acessório do Bleh Lola e seu ego Trocam de lugar E recuperam 350 pontos de saúde Ou seja Ele vai trocar de lugar Com o seu ego Que é a replicada dela Então Ele troca de lugar E também recupera 350 pontos de saúde Então Bora ver isso daí Vamos ver como funciona Agora na prática Então é isso Vamos pegar aqui nosso super E a gente testar ali também O nosso Ó Vamos ver agora Vamos ver agora Eu vou deixar bem long Ah Eu vou tomar um dano Deixa eu ver se toma um dano aqui também Ah Vamos ver Tem que tomar ali Tem que tomar ali Aqui em cima né É verdade Vamos lá Vamos tomar um dano aqui também E vamos Utilizar aí nosso acessório Vamos lá Primeiro Ah Vamos tomar mais dano Para ficar com bastante né Bastante né Bastante Vamos bastante ali Tomando bastante dano Vou soltar meu super Ali ó Para fugir ó E a gente vai utilizar ali O acessório Curamos 250 E deixamos ali nosso Nosso parceiro tomar nosso dano Tá bom Então a gente vai lá de novo Agora ó Olha lá Estou trocando dano com ele Mas Eu Ah Estou ruim Vou morrer e tal 3200 Está abaixando a vida Troquei Troca Cura E bota o cara na frente E você vem E mata Olha que interessante Muito bacana E é bem legal mesmo Olha que diferente Olha lá Vou ir lá para a treta Vou lá para a treta Muito bom né Muito bom Gostei Gostei também Desse acessório Muito bacana aí E acho que vai ser divertido Utilizá-lo né Então É isso Esse é o novo acessório Da Lola Bora mais um Vamos lá E para finalizar Os 10 novos acessórios Temos aí o novo acessório Da Colette Isso mesmo Saúde trocada Quando é ativado O Colette recupera 80% do dano Infligido Ao longo De 5 segundos Então Ele fica curando Pelo que eu entendi É isso Bora ver na prática Agora Vamos lá então Esse é o último acessório Vamos ver como vai funcionar Vamos lá Olha que legal isso daqui Rapaziada Você está tomando o seu dano Aqui ó Tranquilo ali Está apanhando Tomando 500 ali Está desesperado Não tem como fugir muito Vai tomando muito dano ali Está complicada a situação E aí você fala Meu agora eu preciso Recuperar a vida Você vai ativar O seu acessório E cada vez que você bater ali Você recupera Dano O dano que você dá lá 80% volta para você Como cura Olha que legal Então Dá uma olhada Vamos de novo Vamos de novo Vamos estar quase morrendo E olha lá Olha lá o que a gente vai fazer Ah deixa eu matar primeiro esse aqui Porque esse aqui está sem Já quase sem vida né Então Dá uma olhada Eu vou fazer nesse aqui ó Ah peraí Deixa eu tomar bastante dano aqui A gente vai lá no outro E dá o dano nele Para vocês verem Claramente Como funciona Tá bom Ó Pronto Mais um Beleza Agora vamos lá no outro Vamos lá ó Precisamos de cura Olha lá O que cura Durante Durante 5 segundos Brawl Stars Tamo junto Um abraço Falou E foi Vamos lá no outro Vamos lá no outro Sim Tchau, tchau.